Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Nessa semana estamos estudando sobre imagens e símbolos que Deus se utiliza para falar da igreja e da unidade que deve existir entre os filhos dele. Hoje estudaremos sobre outra imagem, outro símbolo muito interessante, que é a referência ao corpo. A igreja é comparada ao corpo espiritual de Cristo. Vamos ler 1 Coríntios 12, versos 12 e 27 e extrairmos as lições, algumas das lições que Deus deseja ensinar-nos por meio desses versos bíblicos. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A Bíblia diz que assim como o corpo é uma unidade composta de várias partes diferentes, de vários membros diferentes, com funções diferentes, o mesmo ocorre com a igreja. Esta comparação da igreja com o corpo é um recurso muito didático que Deus se utilizou por meio do apóstolo Paulo. Percebemos que os membros do corpo, por mais simples que possam ser, todos são extremamente importantes. De que adianta você sentir fome e não ter a boca para mastigar? De que adianta ter a boca para mastigar e não poder usar a mão para trazer o alimento à boca? E por aí vai. Ao comparar a igreja ao corpo de Cristo, e Cristo é chamado de o cabeça desse corpo, obviamente que Paulo está ensinando a importância de trabalharmos todos pelo bem comum de todos. Assim como a cabeça, os braços, as mãos, as pernas, tudo trabalha. Agora, em benefício do corpo, como um todo, você e eu, como membros individuais do corpo, independente do dom espiritual que tenhamos, precisamos trabalhar pelo bem comum do corpo. Aqui nós percebemos um grande milagre, o milagre da unidade com diversidade. Em 1 Coríntios 12, 12 a 26, quando a Bíblia fala da unidade que deve existir entre nós, ela também apresenta a diversidade de dons espirituais. O corpo todo, amigo ouvinte, não é composto por um braço, por uma perna, senão não seria um corpo. Da mesma forma, a igreja não é composta por pessoas com os mesmos dons espirituais, com a mesma criação familiar, com a mesma cultura, com a mesma etnia, com o mesmo nível de educação. A igreja é composta por pessoas diferentes. Entretanto, tendo a Cristo como cabeça do corpo, e se cada pessoa estiver ligada a Cristo, de uma forma espiritual, obviamente, a igreja toda, o corpo todo, será nutrido com o mesmo alimento, que é o vigor, a energia que vem do Espírito Santo. E deste modo, nós seremos unidos, mesmo em meio à diversidade. Amigo ouvinte, valorizemos todos os dons espirituais. Se valorizarmos todos os dons espirituais, automaticamente valorizaremos a todos os nossos irmãos. Independente da função que eles tenham na igreja, teremos a consciência de que cada irmão é muito importante. Porque assim como os aparentemente membros do corpo, que aparentemente são menos importantes, se tornam vitais, perceberemos que cada irmão, independente do nível cultural ao qual ele pertence, independente do dom espiritual que ele exerça, cada irmão é muito importante para Cristo. Se nós olharmos para a igreja como um corpo espiritual de Cristo, tendo a Cristo como cabeça e valorizarmos a função de cada membro deste corpo, o egoísmo, o partidarismo, os clubes de bolinhas sairão da nossa realidade. Seremos todos unidos, trabalharemos com o mesmo propósito, trabalharemos para o bem comum de todo o corpo. Espero que você acompanhe o lições da Bíblia de amanhã, quando continuaremos estudando sobre essas imagens e símbolos que Deus se utilizou no Novo Testamento, especialmente para falar da importância da unidade entre a igreja e entre os filhos de Deus. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ao acessar Você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos, diariamente. Cadastre-se. É grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros Leandro Quadros Leandro Quadros Leandro Quadros Leandro Quadros Leandro Quadros Leandro Quadros